A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do Reino dos Céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.